Oi, eu sou o João Carlos do canal Jota Me Ajuda, inscreva-se no canal, comente e compartilha esse vídeo e clique no sininho para saber de todos os nossos vídeos. Se você quiser saber o parecer completo com fundamentação teórica, link na descrição do parecer. Hoje vamos falar sobre o parecer sobre atuação da equipe de enfermagem e exames diagnósticos por imagem. Representante do Sindicato dos Tecnólogos, técnicos e auxiliares de radiologia informa que algumas empresas ligadas à radiologia estão utilizando, na tomografia e ressonância magnética, profissionais da enfermagem para posicionar os pacientes durante a realização desses exames, referindo-se esta a função dos profissionais da área de radiologia. Foi solicitado um parecer do Coren, sendo que a conclusão do parecer foi que os profissionais de enfermagem têm atuação imprescindível nos centros de diagnósticos por imagem atuando antes, durante e após a realização dos exames. O trabalho dos profissionais de enfermagem é regulamentado em preceitos éticos e legais da profissão de enfermagem. Não há óbice para os profissionais de enfermagem acomodarem o paciente para a realização de exames nos equipamentos utilizados para essa finalidade. O posicionamento do paciente em equipamentos para a realização dos exames, como, por exemplo, o raio-x, faz parte desses exames e, portanto, deve ser feito pelo profissional responsável por sua realização. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e na sua rede de imagem com o Telegram e o WhatsApp. Tchau! Tchau!